Acompanhe agora, Monga Verão 2014, em alta qualidade. O Monga Verão 2014 é a festa que está agitando o litoral de São Paulo. Shows e alegria para toda a família com total segurança. Aqui no Alta Qualidade você fica sabendo tudo o que acontece no Monga Verão 2014, com boletins exclusivos direto dos shows, trazendo imagens dos artistas e entrevistas exclusivas. Alô meus amigos do programa Alta Qualidade, Cláudio Baraçal, estamos aqui no nosso Monga Verão 2014, um sucesso realmente muito bom. Estava conversando com o nosso prefeito, professor Arthur, fazendo um pequeno balanço de todos os shows que foram realizados na cidade, e nós estivemos aqui na Dudu Samba aproximadamente 30, 40 mil pessoas por noite. E o mais importante, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão, sem nenhuma briga, é realmente o verão da família, o verão da família do litoral, da família aqui da Baixada Santista. E eu quero agradecer, agradecer ao nosso governador, Geraldo Alckmin, pelo apoio que está dando à nossa cidade, deputado federal Márcio França, o secretário Cláudio Valverde e o nosso amigo Maurício Juvenal, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, pelo apoio que estão dando à nossa cidade. Agradecer a Sabesp também, que está aí participando do nosso verão 2014. Também ao professor Arthur, ao Márcio Cabeça, prefeito e vice de Mogaguá, que estão dando total apoio à equipe de organização do evento. Mas o mais importante não são apenas os artistas, é a segurança do evento. Não tivemos nenhum problema e eu quero falar agora com o nosso comandante da Segurança da Prefeitura de Mogaguá, o Major Ujima. É com você, Major Ujima. Cláudio Barassal, equipe da Alta Qualidade, respondendo aí ao Moizinho, chefe de gabinete. Estamos aí com o apoio da Polícia Militar, com todo o efetivo da Operação Verão, apoiando o evento. A Guarda Municipal também, com todo o seu efetivo. Podemos contar também com a parte do vídeo monitoramento. Estamos fazendo toda a gravação dos eventos, todos os pontos principais do show estão sendo monitorados e gravados. É o Mongaveirão 2014, o show do litoral. E olha aí, tem show até o dia 2, 2, o super show. Estaremos encerrando o nosso Mongaveirão com o Chitãozinho e Chororó. Se você não puder vir aqui assistir, você pode acompanhar aqui no nosso programa Alta Qualidade. Mongaveirão 2014, o show do litoral. Amigo Cláudio Barassal e todo o pessoal do programa Alta Qualidade. Programa Pé na Areia, o maior sucesso de Mongaguá. Primeiro ano em Mongaguá e já fez um sucesso fantástico lá em Agenor de Campos. E vai até o dia 16 de fevereiro. E logo depois de fevereiro, aí em março, teremos o quê? Carnaval em Mongaguá. Vai ser uma grande festa. E o Mongaveirão 2014 está recebendo muitos artistas da nossa música. Acompanhe agora as atrações do último final de semana em Mongaguá. Luiz Carlos e a banda Raça Negra. Mongaveirão 2014, parabéns por essa festa maravilhosa. E é um prazer o Raça Negra estar participando dessa festa. Obrigado a vocês, um beijão para vocês. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Um show inesquecível. Seus grandes sucessos e as músicas do seu novo DVD. No dia seguinte foi a vez do pagode do Grupo Arte Popular, que com sua nova formação, cantou seus sucessos da carreira da banda. Esse verão aqui está maravilhoso aqui em Mongaguá. Arte Popular está muito feliz, né Ricardo? Opa, muito, muito, muito. A gente só tem a agradecer por mais uma vez estar nesse lugar. Agradecer esse programa, alta qualidade. Valeu, Cláudio Barazal. Forte abraço para você em nome da família Arte Popular e meus parabéns. E no domingo passado, mais uma noite com festa sertaneja no palco do Monga Verão 2014. A dupla João Neto e Frederico entrou no palco do Monga Verão 2014 com toda a tecnologia de seus cenários. Super contente de fazer parte desse projeto Monga Verão 2014, que festa top, cheia de artistas bacanas e a gente participar desse projeto é maravilhoso, né parceiro? Cidade Mongaguá está de parabéns à galera toda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade, vocês são especiais. Animando o grande público com o seu sucesso Lê Lê Lê, João Neto e Frederico mandam uma mensagem especial aos telespectadores do Alta Qualidade. Gente, aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Alta Qualidade, parabéns a vocês, desse programa maravilhoso. Mais um ano de muito sucesso, né parceiro? Um ano de sucesso, parceiro. Isso aí, parabéns. Assinamos embaixo. Valeu. Milhares de famílias cantando na Avenida Dudu Samba, na Praia do Centro de Mongaguá. Alô amigos, o programa Alta Qualidade, um prazer enorme estar falando com vocês novamente e convidar para esse último final de semana com shows maravilhosos do Monga Verão 2014, que o nosso prefeito, professor Arthur, o nosso vice, macho de cabeça, preparou com muito carinho para todos que visitam nossa cidade e também para os nossos munícipes. E na sexta-feira, nós temos Maria Cecília Rodolfo, no sábado, gravação do DVD ao vivo de Taeme Tiago e fecha com chave de ouro, Chitãozinho e Chororó. Monga Verão 2014. Confira tudo o que está acontecendo nos shows no site www.mongaguá.sp.gov.br. E não perca, na próxima semana voltaremos com mais detalhes da semana de encerramento dos shows do Monga Verão 2014. Até a próxima com mais Monga Verão 2014 em Alta Qualidade.